De onde vem a prática na Bíblia de colocar uma mesa na frente do púlpito e colocar roupas, foto, chave de casa e carro? É uma prática que a gente vê muito, né? Provavelmente as pessoas devem terem lido algum contexto da história do apóstolo Paulo, que ele pegava parte dos seus aventais ou dos seus lenços e levava para os enfermos, os enviava para os enfermos. E os enfermos eram curados. Comumente, Daniel, as pessoas vão dizer que tiveram uma revelação e que a partir daquela revelação eles começaram a fazer aquilo. Comumente você vê muito isso dentro das Assembleias de Deus, que é o meu segmento de fé, a igreja que me acolheu e me recebeu e me fez pastor. Mas em muitos outros segmentos, como neopentecostais, que são as comunidades, os movimentos apostólicos, existem alguns certos exageros e as pessoas estão fazendo tudo em nome de Deus. Essa é a grande verdade. Fazendo tudo em nome de Deus, nós acabamos por mostrar uma coisa que muitas vezes se torna uma aberração ou o que nós chamamos aqui de bizarrice. Por exemplo, uma irmã outro dia levou para a igreja uma peça de roupa, uma outra irmã venda, levou uma roupa íntima, uma de sua filha e outra do seu marido. Aí o irmão, eu estava no culto, eu fazia parte da mesa de oração. Vocês podem ungir? A Bíblia diz que nós vamos orar pelo enfermo, nós vamos ungir o enfermo. E a oração da festa dará o doente. Só que as pessoas, elas têm mania de ungirem tudo, fazerem tudo do jeito delas. E aí o que acontece? Elas acabam por mostrar um lado um tanto obscuro, que muitas vezes não está na Bíblia. Não é porque a sombra de Pedro curava que obrigatoriamente a minha sombra vai curar. Não é porque quando Paulo enviava seu jaleco ou sua roupa ou seu talite ou parte dos seus lenços, que por haver curas nas outras pessoas, tem que haver cura em mim. É igual quando as pessoas fazem campanha na igreja de sete semanas. Ah, o Naamã mergulhou sete vezes, o fulano deu seis voltas e no último dia deu sete e tudo mais. Tá, mas por que da numerologia judaica? Qual é o propósito? As pessoas às vezes não entendem e fazem cópias. Elas não querem procurar mais a Deus e ver o que Deus tem para aquele tempo, para aquela hora. E eu entendo que tudo que for fora da Bíblia pode ser um perigo muito grande, que nós chamamos de veneno no meio de uma congregação. E aí vem essa prática, de que muitas vezes alguém diz que teve uma revelação e coloca lá. É um ato de fé? Pode ser. E eu também não vou aqui tentar dizer que é errado. Porque existem pessoas que elas precisam se moverem pela fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas as coisas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Mas existem exageros. E tudo quanto tem exagero, aí começa o problema. Mas fora isso, eu acredito que é um ato de fé. Eu também creio assim, meu pastor, ato de fé. Às vezes a gente até vê as pessoas usam isso como uma coisa mística, vamos dizer assim. A mesa não é mística. Você pode ali chegar no culto, colocar a chave de casa, chave de carro para uma oração. E tem aquela coisa também. Eu tenho um parente que está doente, mas não é cristão. A gente vai ali e leva uma peça de roupa. É tudo simbólico e pela fé. Mas só que as pessoas não podem pegar isso como uma regra. Tipo assim, eu vou fazer isso para acontecer. Por exemplo, tem gente que hoje já leva garrafa de água, gente que coloca lata de óleo ou até mesmo um azeite lá na mesa porque eles querem fazer aquela alimentação. Eu entendo o desespero de quem quer a libertação do outro, Daniel. É legítimo. É verdade. Porque uma mulher que sofre pelo marido que é alcoolizado, pelo marido que é um drogado, pelo marido que tem vícios no jogo, ele deixa de colocar o seu ganha-pão dentro da sua casa para gastar dinheiro com a jogatina, para gastar dinheiro nos seus vícios. Então assim, há um certo desespero e uma certa ação legítima. Só que nem tudo que parece legal, de fato, nos dá o direito de enxergarmos milagre naquilo ali e uma aprovação divina. Porque o que vai fazer a gente entender que as coisas acontecem é que Deus nos deu uma arma poderosa, que é a oração. E o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem poder para libertar, para curar, para salvar e realizar todas as coisas. Eu volto a dizer, é apenas uma ação de fé dentro de um desespero que alguém está vivendo e ela quer enxergar o milagre de Deus dentro da sua casa. O senhor falou do ato de ungir, né, meu pastor? Nós vemos lá na Bíblia o ato de ungir pessoas. O que o senhor acha disso, de ungir coisas? Por exemplo, eu vou comprar um carro, eu vou ungir o carro, eu vou comprar uma televisão, eu vou ungir a televisão. Tipo assim, como se fosse uma proteção de Deus ou então consagrar a Deus essas coisas. Então, o ato ou o efeito de consagrar é o ato e o efeito de você deixar de uso exclusivo para Deus. Então, se você consagra alguma coisa para Deus, aquilo se torna um utensílio da casa de Deus. Então, o carro não é mais seu. É onde as pessoas confundem. Eu já vi gente, vou contar um testemunho aqui rápido, de uma pessoa que, algum tempo atrás, ela disse que ganhou um carro da parte de Deus. Mas eu vi o quanto ela ralou, o quanto ela trabalhou, o quanto ela suou a camisa para ter aquilo. E ela disse que era de Deus. E pediu os irmãos, os irmãos tacaram o óleo no carro, mancharam a tintura todinha do carro. Mas ela estava muito feliz. E ela disse que aquilo era para a obra de Deus. Todo mundo que chegava lá, irmão, eu preciso ir ali no médico, levar não sei quem. Ela dava a chave. E um dia o filho dela pegou o carro e foi para a praia. Dar uma zoada, namorar. O cara tinha três namoradas, botou duas dentro do carro e saiu. Bom, o carro acabou-se na volta. Perda total. Morreu o filho, morreu a namorada, morreu não sei quem. E o problema foi terrível. Mas ela colocou diante de todos que aquilo era de Deus. Se era de Deus, o que estava fazendo ainda na mão dela? É a pergunta que não quer calar. Agora, quando a gente fala de agradecer, por exemplo, você tem aqui a produtora Estúdio D. E você tem seu automóvel, sua casa e outros bens. Você orar a Deus agradecendo porque você adquiriu? Você orar a Deus pedindo sabedoria para como manter aquilo que chegou na sua mão? Eu concordo. Agora, quando você unge, quando você consaga para Deus, então aquilo não é mais seu. Você está devolvendo para Deus. Agora, qual é o problema? É que as pessoas vivem nesse desespero. Nesse afã de que tudo tem que levar óleo. E às vezes esquece de colocar o óleo na cozinha. Que é para ter um bom tempero, um óleo na salada. Mas, não debochando da fé de ninguém, eu entendo que é muito bom a gente ter uma direção de Deus. É muito bom a gente ter discernimento de que tudo aquilo veio da mão de Deus. E que tudo aquilo, Deus pode nos dar sabedoria. Eu acredito que, como eu falei no início, é a problemática de você exagerar. Infelizmente, o mundo pentecostal é muito exagerado. Ele é muito intenso em tudo que faz. E aí as pessoas querem consagrar tudo. Imagina você tacar óleo num celular. Imagina você tacar óleo na televisão. Se tem uma abertura aqui que aquele óleo possa entrar, vai dar PT na parada. Vai dar ruim. Vai escangalhar. Só que as pessoas querem ter algo assim. Não, porque nós consagramos. Aquilo é para Deus. Daniel, o meu telefone já tocou duas e pouca da manhã. E a irmã desesperada ligando do outro lado. Pastor, vem aqui orar. Está passando mal quem? O meu cachorrinho. E ela deu, irmão, óleo. Em casa ela orou, botou óleo. E o cachorro foi curado. Não sei se foi a fé, se foi milagre, o que foi aquilo lá. O cachorro ficou bom. E ela, toda vez que o cachorro passa mal, ela corre no azeite. Ela faz a oração da fé. Coloca azeite na cabeça do bichinho e dentro da boca para ele engolir. E o cachorro fica bom. O cachorro parece que vai durar 200 anos. Está lá. Está vivo. Mas é aquilo que eu falei. Pode ser que para uns funcione outros não. Eu não sei o que aconteceu com ela. Mas existem exageros que nós precisamos corrigir. Esse é o nosso grande problema. É verdade, pastor. O cachorro parece que vai durar 200 anos. 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 A CIDADE NO BRASIL